De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal e eu queria começar esse vídeo desejando feliz aniversário para Larissa Manoela pelos seus 17 anos. O nosso canal sempre foi fã da Larissa Manoela e eu acho que a Larissa merece toda a felicidade desse mundo por ser uma atriz super talentosa, mas principalmente por ser uma pessoa do bem, uma pessoa humilde. Durante todo esse tempo que o nosso canal dá notícia da Larissa Manoela, eu nunca vi a Larissa tratar mal uma pessoa, eu nunca vi a Larissa ser arrogante, eu nunca vi a Larissa criticando ou falando mal de ninguém, muito pelo contrário. O que eu sempre vi foi a Larissa tratando bem as pessoas, então parabéns para você Larissa Manoela. Ela postou aí no seu Instagram dizendo, ganhei uma festa surpresa e vivi um dos melhores momentos da minha vida, hashtag 17 da Lari. Obrigada por fazerem parte da minha vida e por terem me enganado tão bem, foi tudo lindo e vocês tornaram minha comemoração mais especial, amo vocês. E ela postou essa foto ao lado do seu namorado Leo Cidade dizendo, nós dois, o shipper que os fãs deram o nome é Larissite. E muitos comentários apoiando Larissite nas redes sociais, esse fã clube postou dizendo, lindos, lindos, hashtag Larissite. Já o próximo comentário postou em inglês, dizendo, quando o amor é forte, nem toda inveja do mundo é capaz de destruí-lo. Próximo comentário, dizendo, sua felicidade em primeiro lugar Larissa Manoela, se ele te fez bem, curta bastante e críticas, só são críticas. Se você der ouvidos para elas, Leo Cidade, faça ela feliz, viu moço, tipo, casalzão, hashtag Larissite. Próximo comentário, dizendo, amo demais. O comentário a seguir, dizendo, eu não shippo, mas eu respeito esse casal, me importo só com a felicidade da Larissa, que ela esteja feliz, sendo muito feliz com ele. Esse próximo comentário disse o seguinte, antes de zoarem as crianças por acreditarem em Papai Noel, lembre-se das crianças que acreditam que Jolari ainda vai voltar. Foi bom enquanto durou, mas já passou, e o que passou, já passou. Eu shippava Jolari, e até hoje shippo, mesmo sem eles estarem juntos, mas agora é Larissite até o fim. O próximo comentário, dizendo, dos dois últimos namorados, com quem a Lari combina mais? É a pergunta desse perfil no Instagram. Durante sua festa surpresa, Larissa Manoela fez vários agradecimentos e também agradeceu o seu novo amor. Veja momentos da festa a seguir postados nas redes sociais. Eu só tenho a agradecer a vocês que fizeram parte desse meu ano de 2017. Calma, eu gosto de falar que coisa, mesmo sem posso. Quero agradecer que vocês fizeram parte do meu ano de 2017, e que continuarem a nossa amizade. A gente passou muita coisa esse ano, achamos que não íamos conseguir passar por ano seguinte, mas conseguimos, passamos. E estamos aqui, agradecer as amizades que eu fiz esse ano, e que ficaram mais fortes. Agradecer o meu novo amor. Meu presente de 2017, logo no meu vizinho. Obrigada. Mas obrigada de coração, não vou mais me alugar aqui. Quer dizer que eu amo vocês, obrigada de coração, obrigada por terem feito parte do meu ano de 2017. Feliz Natal para todos vocês, seja um Natal abençoado. Que mais nada! Tudo! É! É pique, é pique! Muitos anos! É pique! Parabéns pra você! Peça nada, querida! Muitas felicidades! É, é pique, é pique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora De nada, de nada, de nada, de nada Muita felicidade, muitos anos de vida De nada, de nada Tudo Quem será? Não acredito Que lindo Gente, ganhei uma festa surpresa Estava curtindo até agora E estou muito feliz Está todo mundo muito animado aqui junto comigo Olha, eles estão dando beleza Olha que lindo, a gente vai cantar parabéns agora Estou muito feliz É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Larissa, Larissa, Larissa Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Esta reportagem é a seguir Já esta outra reportagem a seguir é do site Piori, dizendo o namorado de Larissa Manoela Leocidade fala sobre relacionamento de inscrição. Estávamos nos conhecendo melhor e por isso optamos por manter a inscrição. Dependendo da gente, isso vai continuar pois estamos felizes dessa maneira, explicou Leonardo, alvo de brincadeiras sobre viagens para Disney, recorrentes durante o namoro de Larissa e seu ex-namorado Thomas Costa e reality shows. Leo garante não se chatear com o que lê nas redes sociais. Eu levo na esportiva e até rio de alguns comentários. É o que disse o Leocidade, segundo a reportagem do site PewDiePiePo. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais notícias dos famosos, marque o sininho para receber as notificações e confira a seguir mais imagens da festa de 17 anos da Larissa Manoela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.